Eu queria falar-vos do tempo que nós vivemos, um tempo que ainda há poucos dias o Sr. Dr. Jorge Sampaio, ex-presidente da República, um homem insuspeito de esquerda, que foi secretário-geral do Partido Socialista, presidente da Câmara de Lisboa, disse e afirmou que Portugal tem um pesado fardo e que esta oitava e nona avaliação, sem dúvida, era um momento decisivo para o país. Ora, o pesado fardo que o país carrega é um fardo que não foi construído nem agregado por este governo. É um fardo que este governo herdou, mas que não rejeita a responsabilidade de transportar às costas em nome do interesse de Portugal. Durante muitos anos, confundiu-se neste país conceitos que são muito importantes, que não se confundam para o futuro. Confundiu-se desenvolvimento com construção desenfriada, confundiu-se estratégia com tática e, acima de tudo, confundiu-se algo que é muito importante, que é enriquecimento com o endividamento. O próximo quadro comunitário de apoio é uma oportunidade histórica. Para o Ricardo, para a Cristina, para todos os autarcas deste país, que de forma responsável olham para o seu território e querem fazer investimentos, tal como o governo pretende fazer no país, que sejam reprodutivos, que sejam investimentos úteis, que sejam alavancas de desenvolvimento, que apoiem as suas comunidades. E é nessa perspectiva que o atual governo preparou e organizou o próximo quadro comunitário de apoio, que entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2014. Esse quadro comunitário de apoio é estratégico para o país. Não pode ser tático, como foi no passado para outros governos. E, sendo estratégico, o investimento vai ser feito particularmente no apoio às empresas e ao desenvolvimento da atividade económica. No apoio a todos vós que aqui estão. Aqueles que não desistiram, que acreditaram, que persistiram, apesar de terem um governo que vos virou as costas e que vos prometeu mais uma obra para inglês ver, que era o TGV. E isso é aquilo que nós desejamos. É que este quadro comunitário seja um instrumento ao serviço das empresas e que garanta que as empresas possam, através do mesmo, ter uma importante alavanca para um desenvolvimento sustentado no nosso país. Mas, mais do que isso, nós, neste quadro comunitário, também olhamos para as pessoas com particular atenção. Pela primeira vez, há um reforço efetivo das políticas de natureza social inclusivas e de apoio ao emprego. Porque infraestruturas, temos dinheiro previsto para infraestruturas no quadro comunitário, mas para aquelas que são essenciais e estratégicas para o país e não para aquelas que são táticas de natureza estritamente eleitoral. E, olhando para as pessoas, olhando para aquilo que é relevante, há eixos dedicados, essencialmente, à parte imaterial do próximo quadro comunitário de apoio. Todos nós desejamos ter a sensação de que somos um país desenvolvido, mas um país desenvolvido estruturadamente, sob o ponto de vista das nossas capacidades e competências e sob o ponto de vista daquilo que é a preparação das atuais e das futuras gerações.